É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil Sem vacilar, vou fazendo o meu na luta Escutando o som e cipar Me ligando onde pisar Eu sou de quieto também E não há o que me derrubar Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Mãe, preta não tem comida Irmão, leva o teu silêncio Então é em vão Meu, violão, discursa neguin Disparando métrica sim Foi no rap que aprendi Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Sem vacilar Vou fazendo o meu na luta Escutando o som e cipar Me ligando onde pisar Eu sou de quieto também E não há o que me derrubar Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós Amado nós Mãe, preta não tem comida Irmão, leva o teu silêncio Então é em vão Meu, violão, discursa neguin Disparando métrica sim Foi no rap que aprendi Ah, se um dia nós Quisesse nós Quisesse nós Armado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Armado nós É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Que me tirou do mundo frio É o reptil Frio, 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 frio É o reptil, é o reptil que me tirou do mundo Frio, 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 frio É o reptil, é o reptil que me tirou do mundo Frio